Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A SUCHATRE A CIDADE NO BRASIL Você está aqui em casa? A casa está aqui em casa. Eles estão aqui em casa. Vamos! A quem? A senhora, vocês estão em casa? Não há uma viz de casa. Não há uma viz de casa. Se você está aqui em casa. Você está aqui? Eu não te dou a palavra. Nadine. O que você faz? O que você faz? Osuiei a falar. Ok, obrigada. Você jurou que você não vai ver a verdade? Eu juro. Você não vai ver a verdade nem a verdade? Você quer que você não vai ver? Eu vou falar com meu papai. Ok. Eu tenho um jovem que eu não sei. Mas eu estou falando que eu não sei. Eu não sei. Mas eu não sei. acrílico Amém. Como? Eu m'engage! Peuple congolais! Peuple ivoirien! Peuple gabonais! Sénégalais! Malien! Libériens! Côte ivoirien! Peuple Congo-Brazzaville! Papa! Osso prêter serment! Je prête mon serment devant la nation interrompue! Peuple! Tu n'es pas président de la République! Tu es témoin! Je suis! Je n'ai pas trahi notre pays! Oulala! Nazar, Nazar, c'est témoin! Papa! Nazar, c'est témoin au killer! Bon! Tu m'as dit que tu as un catacéterien à la commune! Tu as ma preuve! Ma vidéo! Tu n'as pas de cendres! 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 Je n'ai pas de cendres! Je n'ai pas de cendres! Tu n'as 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 pas de cendres! Respecte pour! Ma camozone! Cours autoritaires! Cours estimations! Cours! Vicky! Vicky Ray! Mohamed! FRA! Congolais! On est tôt! Pour Yann! Cours! Vicky Ray! Malons! Cours! Je n'ai pas de cendres! Tout ceci ! Cours! 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 New York! A autoridade média. Sem, 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 sem elevación. A cour demanda de te mettre, senhor. Allez, monsieur, vous avez a dit... Devant la cour, tu ne peux pas t'exprimer de la sorte. Olha, 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 olha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? É isso, o que é isso? É isso. Messieurs, lá-bas! Vamos lá, vamos lá. Revenemos à nos montants. Oui, monsieur, vous avez fait un témoignage? Écoutez-moi, écrite-moi. Écoutez-moi, écrite-moi. Écoutez-moi. Messieurs, on ne se present pas comme ça. Messieurs, je suis modéro, grand frère. Écoutez-moi, écrite-moi. Écoutez-moi, écrite-moi. Euc worldviewu eau cosa que tu Jesussemouassouououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououou малaja écrite-mou est TEDAYOBAPA Deuape! Som dele! Olha que pobre né! Não está muito ouvido! Eu não sei, eu não sei. Não sei, não sei! Você tem um pouco disso, é um obrigado! Ela é não épanou! Eu sou de repente, eu sou comigo, porque você acha que eu não disse isso, disse ele. Então você disse, eu já fico! Você vai estar lá no meu dinheiro então! Eu me disse, meu like, você está um desa! Um desa! Não sei se a gente, não tentei? Você não disse, não ia para para o próprio nome, não tem até a vontade de me arragar. E o conversa! Você tá me ligando! Fala! Não pode mais me preocupar! Aquele que vaiicular nós temos aqui há 30 anos. !? Quanto é, eu tenho aqui a 30 anos! 30 anos!!! Você tem que sair mesmo! Eu vou te dar conta! Porém! Eu vou te dar conta, porque? Ok! Vamos lá! Vamos lá na semana! Oi? Vamos lá! 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 É só isso o Sandrido, você pode tomar sua conta de Domingos e o Pesinhos e o Pesinhos , mas o Pesinhos e o Pesinhos, o Pesinhos e o Pesinhos e o Carteiro. Coce aí! Conuno, me dômeu! Deixa eu te dizer, Peié Bibi... Passando como poderados com os modelos, estis com os como a, é consciência de todos os modelos. Estabele de você! mencionam o bugar Diva lá também! O que Deus disse, com a corte nos dupdades eu não oldu não gostava que tu faz la prison 30 anos managuezou eu não tinha nada de cara eu não deixe de cara eu não deixe de cara eu não acredito não falei que a gente não sei que vamos você não faz mal não sei eu não sei eu não sei eu não sei Essa ceja muito bem. Um encontro Que se sente? 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 Eu gosto de segunda 동igar com a confiança disso. Que se sente? Que se sente? Que se sente? Você tem um problema com a chorar? Se sente? Que se sente? Que se sente? Que aceite é esse? Vamos lá! Vamos lá! Não, não, não! Não, não, não! Péprende no Ivarian Passen Papa, você tem que usar o que ele é Bom Você te lembra que você teve uma coisa que o qual é a catáter com o mundo Eles têm uma preuva Uma video Você pode virar de novo em frente Você não vai me dar conforme. Não vai me dar conforme. Você vai me dar conforme. É isso aí. Você vai me dar conforme. Você vai me dar conforme. Você vai me dar conforme. Você vai me dar conforme a�iça. Você vai me dar conforme a balanço. Você vai me dar conforme. Olhe. Cours de estimação. Vicky. Vickeraille. Mohamed. Frã. Congolense. Honnesto. Booyam. Booyam. Não é isso. Não é isso. A cor de demanda de te meter, senhor. Allez, senhor, você tem aqui? Não é isso. Não é isso. É lá. Não é isso. Você não pode te exprimir de uma forma. Você não pode te exprimir de uma forma? Não é isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não é isso. Não é isso. Gente, policia. Policia. O que estamos falando? Você pode ter cuidado. Deixa queis-me! Como se muito mal! Mestre, vamos lá! Ficou com os bons 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 netos! Conseguidão nos primeiros! Os警ел lheуется! Não sei se volar! Ei, vamos lá! Estou bem procurando sou. Estou bem procurando? Estou bem procurando? Que talibom? É um... Doggie... Doggie? Venha, vaga nos moitos! Messieurs, lá-bas. Pessoa, segura-te. Prende. Messieurs, lá-bas quente sănist! A gente tem que ver com você, a gente tem que ver com você, a gente tem que ver com você. Olhe conta, olhe! Olhe! Olhe, por favor, olhe! Olhe! Olha só! Está lá! Com licença! Olhe! 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 Olhe, Olhe! 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 É tudo isso! O que é que se senti! Você pode ficar com o cabelo? Não, eu não vou ficar com o programa! Arrête! É verdade! Eu vou te dar prazer. Eu vou te dar prazer. E não sei. Você, seu, se pede. Olha, você está bem. Vamos lá, você vai falar muito bem. Você vai te dar no controle. Não sei se não. Não sei se não. Eu vou te dar para você. Eu vou te dar para você. Não é o correta! O polícia está mexendo! Como você está? Você está mexendo! É isso aí. Muito obrigado! Ela é vinha, ela é já vinha, B&B Music, também é a sala que vem na iloba, o iloba é bo-ti-bo-ningo, a sala é loco-nionso na antina-nango, xak shose na tango-nango, Rasali kutu pe mb說, Rasali za mapeno libraries, E osweza na tiño latata na tango-nango, lulango kena tango-nango Hoo notei pamos sa mba-iga e o Milan, lilla atalese pi heno le heim, B&B music, também é a sala é unigama bebe. Tchau, tchau